A vida é feita de escuras e de caminhos Que podem te levar pra felicidade Ou pra tristeza Só depende de quem você ama e escolhe amar Seja no cerrado ou onde for Os olhos podem ver a verdade E podem ver a mentira Ou mesmo ilusões e alucinações Só depende do que você se permite abrir a porta Da sua consciência Para a realidade do seu ambiente Os caminhos do coração no cerrado São todos de amor e de misericórdia Que aos caminhos do poder são de orgulho e ganância De avareza e de injustiça De morte, de loucura Minha casinha foi construída com amor e trabalho Com educação e com educação e investimento Que vivem de humilhação e com educação no meio da luxúria E os poderosos Meu trabalho da mãe é protegido pela graça de Deus Que age com seus soldados e chefes de Estado Para que nada seja roubado Para que nada seja roubado Ou estragado Ou mesmo traficado Todos os caminhos do amor e de misericórdia Todos os dias eu escuto uma canção Que me fala da vida no cerrado E de como é a paz no campo Pois o cerrado me faz cantar A beleza da vida Em comunhão com Deus e o campo É de noitinha que eu pego a minha viola E toco uma moda que me alegra E me faz pensar no cerrado Como um pedaço Um pedaço de terra Feito por Deus Para o meu bem Eu me divirto com o cerrado Como me divirto com as crianças do meu Brasil Só porque o cerrado é melhor lugar do Brasil Pra brincar de criança Com as crianças do meu Brasil Sobre o sol Sobre a chuva Eu caminho pensando no cerrado Como um território de paz Só porque o cerrado é um pedaço De terra Que faz tudo ficar Quieto Seguindo trilhas desconhecidas Percorri lindos caminhos através do cerrado E descobri o amor que me ajudou A reconstruir a minha vida E os meus sonhos No centro do Brasil No coração América do Sul Encarei o cerrado De tudo o que Ele poderia me oferecer Nesta vida E de graças a Deus Por tudo que vivi Me conheci nesta vida Perdejantes paisagens No meio de deslumbrantes espécies de aves Que voam sobre moinhos de ventos Para escapar do rigoroso inverno Que ameaça Que ameaça avançar sobre o cerrado Que ameaça avançar sobre o cerrado O som do meu amor O som do meu amor E encostado numa palmeira Que ameaça avançar sobre o cerrado Que ameaça avançar sobre o cerrado São tantos os sonhos dos jovens Assim como são muitos os mundos e muitas estrelas Mas os sonhos são individuais Mas os sonhos são individuais E os mundos e as estrelas Pertencem a todos os povos e seres vivos No universo Inclusive no cerrado Capsado Amém Música 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 Obrigado.